Depois de rumores que indicavam o fim do A Tarde é Sua na RediTV, Sônia Abrão se pronuncia nos últimos dias, alguns boatos indicavam para a saída de Sônia Abrão da RediTV, após mais de 14 anos da emissora. Apesar da jornalista ter o prestígio dos donos Almicar D'Alevo e Marcelo de Carvalho, o programa que ela comanda, A Tarde é Sua, estaria na Berlinda. Durante o período em que os rumores de sua saída estavam acontecendo, Sônia Abrão decidiu não se pronunciar. No entanto, em comunicado oficial feito através de seu perfil do Instagram, nessa segunda-feira, 20, a apresentadora informou aos fãs que teve seu contrato com a RediTV, renovado até 2025. Em tom irónico, a jornalista informou que continua à frente do A Tarde é Sua por todo esse período, aos interessados na vaga do A Tarde é Sua, sinto decepcioná-los, mas devo informar que continuará ocupada até 2025. E o choro é livre. Ana Paula Renaud é SCAN-CAR à briga com Sônia Abrão. Ana Paula Renaud, conhecida por falar o que pensa desde a sua participação no BBB16, deu o que falar em sua participação no programa Raul Gil, onde fez duras críticas contra Sônia Abrão. A contratada do SBT foi convidada para participar do tradicional quadro para quem você tira o chapéu? Na atração do programa do Raul Gil, a produção do SBT coloca alguns nomes de pessoas famosas dentro vários chapéus e o convidado tira o chapéu para a pessoa que ele admira, ou, não tira o chapéu para alguém que tenha alguma desavença. Ao revelar o nome de Sônia Abrão, Ana Paula disparou, não tiro o chapéu e olha que ela é fofoqueira igual a mim né? Ela tem um programa de fofoca, celebridades, assim como nós temos o fofo, calizando, mas para Sônia Abrão eu não tiro não. No entanto, o apresentador fez questão de ressaltar a admiração que pela amiga. Aliás, eu gosto da Sônia Abrão, já fui no programa dela, adoro ela, já fui muitas vezes, porque você não tira o chapéu para ela, indagou. Na sequência, a convidada do programa explicou que não concorda com o lado profissional da contratada da RediTV, eu também sou jornalista, assim como a Sônia Abrão e é muito complicado porque eu tinha poucos anos de formada e teve o caso da Eloá que a Sônia Abrão cobriu enfaticamente, só que ela surrupiou o telefone do sequestrador. Eu acho que faltou ética jornalística, de tentar uma exclusiva, um sensacionalismo em cima de um crime grave. Como jornalista, eu acho que as pessoas têm que seguir a ética e saber que não vale tudo por audiência.